A agricultura familiar é o que movimenta parte do município de Rolim de Moura. Caso a situação da ponte fique pior, os produtores temem ficar isolados, sem poder escoar a produção por causa dos problemas no trajeto. Bom, após algumas reclamações sobre a situação da ponte, aqui na linha 176, no quilômetro 9, a nossa equipe de reportagem veio para conferir realmente a situação que está aqui a ponte. Como vocês podem acompanhar nas imagens, a ponte aqui, o madeiramento não é de agora, já aparentemente já é um madeiramento velho. A ponte também não está lá 100%, como o secretário de obras disse. Aqui a gente pode ver que o madeiramento já é um madeiramento velho, e que se não fizeram uma recuperação de imediato, isso pode futuramente trazer transtornos para os moradores que moram aqui próximo, visto que já é uma reivindicação dos moradores que moram aqui por perto. Porque essa ponte aqui é que dá acesso a RO 010, quanto também a capa 0 aqui. Porém, os moradores há tempo que vêm buscando, reivindicando, brigando, para que realmente seja feita nenhuma recuperação nesta ponte aqui, na linha 176. A gente vai conversar com o secretário de obras, o Enio Henning, que vai falar um pouco mais sobre essa ponte aqui, e o que precisa, segundo ele, ser feito para recuperar a ponte aqui, no quilômetro 9. Mário, minha vontade era ter recuperado desde já ontem, ou logo ter saído daquela ponte da 76, aquela próxima dela ali. Mas o problema é que nós não temos só essa ponte como problema, é inúmeras pontes, nós temos que dar trafegabilidade para toda a população, né? Então nós estamos priorizando sempre a emergência, né? Então eu peço até a compreensão do pessoal da 76 Norte ali, mas em breve estamos lá fazendo os reparos naquela ponte que for necessário fazer. Os reparos ali, pelo que você falou, são pouca coisa para deixar ela, 90% já de trafegabilidade para quem mora naquela região ali. Com certeza, os reparos ali, eu acredito que com dois, três dias que nós for mexer naquela ponte ali, nós deixamos aquela ponte ali em boas condições de pessoal estar trafegabilidade em cima da ponte ali.